Entre os meses de abril a setembro, ocorre a colheita de uma das culturas cuja bebida é apreciada pela maioria dos brasileiros, o café. Quero café! Quero café! Quero café! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Menino Descomplique com a Água. Eu sou Giliad Menino e hoje o assunto desse vídeo é sobre a colheita do café, uma cultura muito importante para o Brasil desde a época do Brasil imperial. Você que está assistindo hoje esse vídeo provavelmente já tomou seu cafezinho. Você sabia que a colheita do café exige uma série de cuidados e muitos processos para que ele chegue com qualidade na sua mesa? Veja agora alguns dos principais pontos sobre ela. A colheita ocorre durante a estação seca, entre os meses de abril e setembro, aproximadamente 7 meses após a floração. Vários momentos de colheita podem ocorrer devido às múltiplas florações de um mesmo cafeiro. O ideal é colher o fruto com 55% a 70% de umidade e no estágio de cereja, quando apresenta coloração avermelhada. Recomenda-se iniciar a colheita quando pelo menos 80% dos frutos estiverem maduros. Uma colheita antecipada resulta em frutos verdes e altas concentrações de fenóis, o que afeta negativamente o sabor do café. Porém, colheitas muito tardias também levam a fermentação negativa, prejudicando a qualidade da bebida. Por isso, devem tomar muito cuidado quanto à coloração dos grãos, pois elas indicam o estágio de maturação, sendo que os grãos cerejas representam o ponto ideal da colheita. No caso, temos os grãos verdes, que é quando ocorre a granação dos frutos, ou seja, eles estão começando a ficar maduros. Grãos verde cana, que são grãos que já estão mais próximos da maturação, com 55% a 60% de água e já estão mudando de coloração. Grãos cerejas, que são os grãos maduros com 45% e 55% de água, que é o momento ideal de colheita. Grãos passa, que são grãos colhidos tardiamente, que já estão começando a ficar escurecidos. E temos os grãos secos, com menos de 25% de água. A colheita manual é mais comum em áreas declivosas ou em pequenas propriedades, e é dividida pela arroação, que é a limpeza do solo para facilitar a varrição e evitar a mistura de grãos com restos vegetais. Derrissa a total seletiva dos grãos nos panos ou peneiras. Os grãos são abanados e separados dos resíduos vegetais, e depois eles são levados para a secagem. Caso alguém tenha interesse em fazer café gourmet, ele deve fazer a colheita manual seletiva, que ao longo do ano são colhidos apenas os grãos cerejas. Dessa forma você vai ter uma maior qualidade do grão, maior qualidade do produto, você também tem um aumento do trabalho manual. Além da colheita manual, também temos a colheita semi-mecanizada, que é o uso de trabalhadores e o uso de máquinas em alguns processos, e a mecanizada, que é feita totalmente através de máquinas. Após a colheita, é feita a secagem do grão, pois ele possui um alto teor de água, e isso pode causar fermentação. Ela é feita em terreirões ou terreiros suspensos. O cuidado com a temperatura é muito importante, exigindo a reviragem do café durante a secagem. O café deve alcançar de 10% a 11% de umidade para ser beneficiado. Mas é claro que existem outros métodos para quando você quer um café de maior qualidade e maior valor agregado. Também conhecido como café gourmet. De momento de curiosidade, o café foi tão importante para o Brasil, que na época do império, para simbolizar a riqueza do nosso país, ele fez parte da nossa bandeira, junto com o tabaco. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para ajudar a promover ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho